Música Porque uma mulher boa é uma mulher limpa E se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa Há milhões, milhões de anos, pôs-se sobre duas patas a mulher era braba e suja Braba e suja e ladrava Porque uma mulher braba não é uma mulher boa E uma mulher boa é uma mulher limpa Há milhões, milhões de anos, pôs-se sobre duas patas, não ladra mais, é mansa, é mansa e boa e limpa Música